Salve, tudo bem? Você sabe como o DNA dos pais se embaralha antes de passar para os filhos? É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Você vai entender o que é a recombinação genética e como a herança genética acontece. Ah, e fica até o final do vídeo que eu vou te contar um fato muito curioso que vai te ajudar nas buscas genealógicas também. Se você ainda não assistiu ao vídeo sobre os cromossomos, olha o link dele aqui em cima. Eu recomendo que você faça isso antes de continuar esse aqui, pois tudo vai fazer mais sentido. Mas se você já tem familiaridade com os 24 ou 25 tipos de cromossomos que nós temos nas nossas células e como eles funcionam, então você veio ao lugar certo para entender o que a gente conhece como loteria genética. Então vamos nessa. Você sabia que nesse exato momento algumas células do seu corpo têm mais de 90 cromossomos? Para sermos mais exatos, são 92 só no núcleo e mais os das mitocôndrias, que podem existir em maior número em cada célula. Mas essa quantidade toda só acontece antes de a célula se autocopiar, porque ela precisa garantir que tudo ali dentro esteja devidamente duplicado, incluindo, é claro, os 46 cromossomos do núcleo e todas as organelas, dentre elas as mitocôndrias. Então é assim. As células copiam tudo, depois organizam as cópias em extremidades opostas e quando está tudo pronto, se dividem bonitinhas e dão origem a duas células onde antes havia uma só. E essa cópia perfeita é conhecida como mitose. Mas não se preocupe em guardar esse nome, tá? Outro tipo de divisão celular é a meiose. Como o nome já indica, nesse modelo alguma coisa fica dividida ao meio, por assim dizer. Essa coisa é o conjunto dos cromossomos. As células normais do nosso corpo têm os 46 cromossomos no núcleo. São conhecidas como células diploides, porque tem duas cópias de cada tipo de cromossomo, uma vinda do pai e outra vinda da mãe. Se você dividir esse conjunto colocando uma cópia de cada lado, uma cópia em cada nova célula, então essas células resultantes não vão mais ter pares de cromossomos. Elas vão ter apenas uma cópia de cada cromossomo. São chamadas células haploides. Esse termo vem do grego e significa simples. Na nossa espécie, as células haploides são os gametas, ou seja, as células sexuais, espermatozoides e óvulos. Justamente porque essas células germinativas têm a missão de encontrar uma a outra para se fundirem e criarem um novo organismo. É por isso que essas células especiais precisam ter apenas uma cópia de cada cromossomo, para que quando o DNA do espermatozoide se fundir ao do óvulo, o resultado seja um novo conjunto diploide, ou seja, uma nova coleção de 23 pares de cromossomos nucleares novamente, que vão formar a nova pessoa. Percebe? Mais o DNA da mitocôndria, claro, que já estava ali no óvulo e vai continuar ali nas células do novo organismo. O maquinário da célula é tão perfeito que, de alguma maneira, ele sabe exatamente como organizar cada cromossomo para as divisões. Quando a missão é gerar os gametas, aquelas células sabem que precisam mandar metade do DNA para cada nova célula. Então, primeiro as células se duplicam, depois cada cópia divide o DNA ao meio e se separa novamente para criar células haploides. Acontece que, durante essa divisão, a célula aproveita para embaralhar o DNA. Esse embaralhamento que é conhecido como recombinação genética. Mas como é que isso acontece? Como é que a célula embaralha o DNA antes de separar as metades que vão para cada célula nova? Será que a célula escolhe cromossomo ou cromossomo? Por exemplo, para essa célula eu vou mandar o cromossomo 1 que eu recebi do meu pai, o 2 e o 3 que eu recebi da minha mãe, o 4 do pai e assim por diante. Será que é assim? Será que a gente herda os cromossomos inteirinhos, metade de cada avô e avó? Não. Não é simples assim, não. O embaralhamento é um pouquinho mais complicado do que isso. E é bom que seja mesmo, porque se essa mistura se limitasse a escolher quais cromossomos mandar, a diversidade genética seria incrivelmente menor do que hoje. E as buscas genéticas provavelmente seriam diferentes também. E é interessante pensar que se todos os cromossomos sempre fossem enviados inteiros, cada um funcionaria como um grande aplogrupo e a gente teria que acompanhar os parentescos da mesma forma como a gente faz com os cromossomos Y e mitocondrial, acompanhando as mutações ocorridas ao longo do tempo e tentando associar essas mudanças com as migrações das populações. Mas não é assim. Para os cromossomos autossômicos, ou melhor, para os cromossomos que no momento da meiose, da criação dos gametas, tem um par homólogo, o que inclui o cromossomo X nas mulheres, a recombinação não é uma simples escolha de qual das duas cópias do cromossomo vai para o gameta. Os cromossomos, na verdade, gostam de dançar juntos e trocar trechos entre si. Isso mesmo. Um cromossomo se enrosca no homólogo dele e diz Braço pra cá, braço pra lá. Toma essa perna e me dá a sua. Ou, bora trocar de meiuca? Sacou? Algo assim. É uma espécie de sexo celular antes do sexo dos donos daquelas células. Os cromossomos trocam trechos entre si e o resultado é um mosaico. O par resultante, ao contrário do que ocorre nas células normais do corpo, não é nem igual ao cromossomo originalmente recebido do pai e nem ao cromossomo originalmente recebido da mãe. Esse par é composto de dois cromossomos misturados, as peças dos originais, como se fossem torres de Lego com blocos trocados. E são esses cromossomos misturados que os filhos vão receber, portanto. O fenômeno mais famoso de recombinação genética é conhecido como crossover, ou crossing over, porque os trechos homólogos dos cromossomos cruzam de um lado pro outro, de um cromossomo pro outro. E isso acontece pra cada cromossomo. O cromossomo 1 vindo do pai troca trechos com o cromossomo 1 recebido da mãe, o cromossomo 2 faz a mesma coisa com o homólogo dele, e assim por diante, até o cromossomo 22. E nas mulheres, que tem duas cópias do cromossomo X, eles também costumam fazer a mesma coisa e se misturarem, pois também são homólogos. Já nos homens, que tem uma cópia do cromossomo X e uma do Y, esses dois cromossomos não se misturam, pois não são homólogos um do outro, eles são diferentes. Às vezes acontece também de um par de cromossomos homólogos simplesmente decidir não se misturar naquela célula. Quando isso acontece, aí sim, passa um cromossomo igualzinho ao recebido do avô ou da avó. Mas é muito mais comum a pessoa receber os cromossomos recombinados do que sem recombinação. Então, todos ou quase todos os cromossomos recebidos vão ser recombinados. Mas então, uma vez terminada a temporada de mistureba cromossômica nas células, cada novo conjunto de cromossomos se separa um do outro, e eles vão para lados opostos na célula, prontinhos para o momento em que aquela célula finalmente se separa nas células haploides germinativas. Estão prontos os óvulos na mulher e os espermatozoides no homem. Ah, e você sabia que as mulheres já nascem com todos os óvulos prontos? Isso mesmo. Quando nasce uma bebê mulher, ela já tem nos ovarinhos dela todos os óvulos que vai ovular em toda a vida adulta. Naquele momento, ainda são óvulos imaturos, mas que vão amadurecendo aos poucos a cada ciclo menstrual depois da puberdade, até chegar à menopausa. Já os homens, depois da puberdade, produzem espermatozoides o dia inteiro e durante a vida toda, com alguma alteração de qualidade com o tempo, né? Entendeu como acontece a recombinação do DNA? É por causa da maneira como essa mistura fina acontece que nós temos tanta diversidade genética. E também é por isso que a gente investiga parentesco com base nos trechos de DNA em comum recebidos de ancestrais comuns. Como a recombinação acontece de forma aleatória, esse fenômeno é conhecido como loteria genética. Porque é na sorte qual trecho cada pessoa vai receber. E é mais na sorte ainda que você vai ou não compartilhar aquele trecho com outros parentes a cada grau de parentesco. É por isso que existem margens e médias nas tabelas de compartilhamento genético. E agora a curiosidade que eu prometi no início do vídeo. Você sabia que o DNA nos óvulos é mais misturado do que o DNA nos espermatozoides? Pois é. Nas mulheres, o DNA costuma se embaralhar mais na hora de formar os óvulos do que acontece na formação dos espermatozoides nos homens. Isso significa que na comparação com seus avós, você tende a ter menos segmentos em comum com os avós paternos do que com os maternos. Mas os segmentos dos avós paternos tendem a ser maiores. No fim das contas, a média de DNA compartilhado continua sendo de aproximadamente 25% com cada um dos avós. Mas com essa diferença muito interessante. Aliás, isso é tão interessante que nós vamos voltar a esse assunto num próximo vídeo, pois vamos falar sobre a unidade de medida desses segmentos compartilhados de DNA. Os centimorgans. Eu já estou ansioso. Enquanto isso, se você chegou até aqui, é porque provavelmente gostou do vídeo. Assim eu espero, pelo menos. Nesse caso, você pode demonstrar isso deixando aqui o seu joinha, comentando e compartilhando o vídeo com outras pessoas e, é claro, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Obrigado pela companhia. Live long and prosper.